Com a remoção de parte dos tapumes, os motoristas ganharam a passagem livre A economia de tempo e combustível pega carona nas viagens A Guarda Civil Municipal mantém agentes de prontidão Estão autorizados a circular ônibus, vans, caminhões e veículos de passeio O desmoronamento aconteceu logo no início do verão passado Um veículo chegou a ser engolido pela cratera Por sorte, o condutor escapou sem ferimentos As obras do dique no Rio Paraíba do Sul Seguem sendo realizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades As máquinas e caminhões atuam na estabilização total do terreno O comércio espera reverter uma série de prejuízos acumulados Porque nós temos que mais uma vez como comerciantes nos readequarmos ao que nós temos em mão Que hoje é uma passagem que vem da voluntária da pátria para o centro Já é um alívio, eu costumo dizer que isso é uma luz no fim do túnel para mim Eu não estava tendo luz nenhuma, hoje nós temos uma luz no fim do túnel que é essa passagem A liberação parcial da avenida 15 de novembro pode reduzir os congestionamentos em campos Serão até 10 mil veículos beneficiados com viagens mais rápidas O acidente aconteceu há quase seis meses Para garantir a segurança, os motoristas devem respeitar as placas de sinalização Ainda é importante manter velocidades compatíveis com as condições enfrentadas ao volante A região é uma das mais movimentadas da cidade Com a liberação hoje, mesmo que parcial, sentido pecuária centro A gente vai dar mais fluidez e vai deslocar veículos que estavam nas ruas acessórias Que estavam circulando para cá e assim conseguir melhor distribuir o trânsito Dar fluidez, diminuir certas retenções Mesmo com os riscos de novos desabamentos descartados A interdição seguia devido à logística do canteiro de obras Com o adiamento mais recente do cronograma A conclusão das intervenções só deve acontecer em setembro Foi um meia-piste aberta, vai aliviar um pouco o trânsito Estava ficando muito trânsito na hora do meio-dia, por causa das escolas Não estava podendo passar Vamos torcer que melhore, que abra tudo para melhorar logo para a gente Obrigado